Nós estamos aqui na sequência do nosso programa Esportes em Ação, falando sobre ecoterapia, agora recebendo a mãe da Ana Luísa, que é uma praticante, Ana Cristina. Ana Cristina, qual o sentimento que você tem aqui da Cabalos, essa prática e o resultado da ecoterapia que tem sido alcançado pela sua filha, né, a Ana Luísa? Bom, na verdade eu falo que é uma terapia que não parece terapia, né, porque ao mesmo tempo é uma coisa que é calma, que é calenta, né, mas trabalha muito motor, sensorial, visão, porque ela tem baixa visão, trabalha com tudo mesmo, tratamento global mesmo, né. E os resultados, os resultados que ela tem apresentado no relacionamento da maneira geral com o animal, com vocês em casa, com as pessoas de uma maneira geral, tem apresentado aí uma boa, bons resultados nesse sentido? Tem, tem sim. Ela é calma, a Ana Luísa fica mais calma, ela é mais carinhosa, né, cria mais um carinho a mais. E fora o motor, né, trabalha muito também. E dentro de casa o relacionamento ficou mais tranquilo, mais fácil? Ficou, ficou um pouco mais. Bom, e assim estamos encerrando mais essa edição do nosso Esportes em Ação, agradecendo a Grazinheira Salvani aqui da Cabalos, a Ana Luísa, a Ana Cristina e todos os demais que participaram conosco aqui atrás também, a Juliana com a pequena, né, a nossa pequena grande, essa pequena grande. É, pequena grande, né. Obrigada por essa oportunidade para falar dos efeitos dessa terapia, da importância e de todos os resultados que a gente tem e de dar essa oportunidade a todos aqui de estar participando. Obrigada, viu, Bercó, mais uma vez. Nós que agradecemos. Um abraço a todos que nos acompanharam e até a próxima edição. E aí Tchau, tchau.